Música Pode olhar aí, SBT Sport tá na hora de você assistir meu filho E com mais um detalhe pequeno hein Hoje nós vamos falar muito sobre as contratações dos seus times aí São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians, Novo Horizontino, Mirassol Os nossos times aqui da nossa região, tem gols da Copinha Tem a fase eliminatória que tá bombando, tá pegando fogo E muito mais, se liga porque o programa está sensacional É o nosso SBT Sport no ar e como sempre você participa com a gente Participa aí bebê, 18991437891 Olha ele aqui Vamos aí, beleza Valeu? Tamo junto aí, tudo bem? Boa tarde, boa tarde aí pra todo mundo de casa Copinha não para, né? Muita coisa acontecendo Novo Horizontino acabou de se classificar pra próxima fase A gente vai falar bastante aqui do que tem acontecido Hoje tem muito jogo pela frente, tem aquela segunda fase com 64 times, 32 jogos Dia sim, dia não jogo Exatamente, aí já a partir de amanhã a gente começa outra fase E a Copinha é uma loucura, é uma coisa muito boa de ver Já tem time europeu de olho e molecada que tá jogando Copinha Então assim, é um celeiro de craques aí, de revelações E é legal acompanhar isso aí demais É isso aí meu companheiro, a gente vai começar agora com um giro pelo mercado da bola Eu vou lá pra mostrar pra você quem chegou, quem tá indeciso Quem tá de mala pronta pra ir embora Bye bye, solon, farewell Farewell Tá quente também o mercado Né? É isso, pegando fogo Dá play aí Vamos começar o giro pelo Corinthians O Timão está mais calmo nessa janela de transferência Chegando no clube temos Paulinho e o lateral esquerdo Bruno Mello Em negociação, o goleiro Ivan e o zagueiro Canu Com interesse do clube, o atacante Diego Costa também pode pintar De saída do Timão, temos o volante Ederson, o zagueiro Caetano O atacante André Luiz, o volante Richard e também os atacantes Janderson e Marquinhos Agora vamos falar do Palmeiras, que chega o volante Jailson, o atacante Navarro O goleiro Marcelo Lomba e o meia Atuesta, além do zagueiro Murilo Com interesse do Palmeiras, temos o atacante Yuri Alberto, também para o ataque E o Castelhanos e também Alário Para a zaga tem Salcedo, Luiz Segovia e Rojo De saída do Palmeiras, o atacante Rafael Elias, Borja, o William E também o volante Felipe Melo, além do lateral Vitor Luiz No tricolor, o mercado está mais agitado Chegando no tricolor, o meio atacante Nicão O volante Patrick, o goleiro Jandrei, o meia Alisson e o lateral direito Rafinha Ainda em negociação com o tricolor, o zagueiro Lucas Ribeiro E também o volante Ronald e o atacante Soteudo Saindo do tricolor, o Benítez, Lisieiro, Bruno Alves, Lucas Perri, Orejuela E outras peças em fim de contrato Agora o mercado dos Santos Chegando no peixe, o zagueiro Bauerman, o meia Bruno Oliveira E claro, a grande estrela da constelação, Ricardo Goulart Em negociação com o peixe, temos o atacante Pablo Que não deve permanecer no São Paulo De saída da Vila, Moraes, Raniel, Lucas Venuto, Danilo Boza, Jandrei, Wagner Leonardo, Felipe Cardoso, Lucas Lourenço, Anderson Ceará, Jean Mota e Pará É, o mercado realmente foi muito movimentado, né Caíto? Muito movimentado, Corinthians mais calmo, mas tentando contratações mais pontuais ali Jogadores realmente com mais renome, né? Se a gente puder mostrar aqui, a gente vai falar sobre o Paulinho que chegou Sobre o próprio Ivan que tem a negociação Vamos colocar? Vamos colocar aqui Fique à vontade aí, viu produção? Vamos lá, vamos começar pelo Corinthians aí O Corinthians está estudando ainda contratações Porque ele pensa no camisa 9, que é a principal delas, né? Se a gente for colocar, é a grande busca hoje do Corinthians para a posição O Corinthians tem um time já montado, né? E aí chegaram o Paulinho e o Bruno, que é o lateral esquerdo, que eu acho que chega como aposta, né, Mário? É um cara que... Para compor o elenco, né? Para compor o elenco, mas tem potencial, eu acho, para conquistar a titularidade O Fábio Santos, ele é um bom lateral, um cara seguro, mas em alguns momentos ele falha bastante Principalmente defensivamente, se ele se destacar, de repente ele consegue tomar a vaga aí Vamos lá, quem está saindo aqui tem... Vamos lá, vamos continuar aqui E negociação aí... Legal falar também da negociação do próprio Ivan, né? Que a gente vai... já falou aqui no SBT Esporte O Ivan, para mim, é uma das principais negociações do Corinthians, além do camisa 9 Porque a gente cobrava muito aqui o Corinthians que ele tivesse uma sombra do Cássio E aí muito se falou de o Walter ser dispensado O Corinthians não ter altura, um goleiro ali reserva de imediato E o Ivan surge na Ponte Preta como esse cara Para mim o Ivan é um dos melhores goleiros hoje em atividade do Brasil Ele teve problemas de lesão, ele ficou ali sofrendo um pouco com lesão Está voltando agora nas últimas semanas Mas assim, antes disso, Mário, um baita de um goleiro Eu acho que vai fazer uma sombra boa para o Cássio e vai cobrar o Cássio Para fazer uma temporada melhor do que a última, que foi muito ruim E o Canu? Está meio... porque parece que o comprador do Botafogo não quer vender o Canu, né? É, o Canu eu já acho que é uma negociação um pouco mais difícil O Corinthians também busca um zagueiro É uma negociação um pouquinho mais complexa A questão do Canu é que ele quer sair do Botafogo, isso já é claro E tem a questão do pré-contrato Mas o Corinthians precisava agora E o Canu, ele pensa em sair ou no meio do ano ou sair no fim do ano Eu já acho que é uma negociação que vai demorar um pouquinho mais para acontecer Quem saiu não fez falta, né? Quem saiu, é, se for ver o Corinthians, ele meio que fez uma reformulação no meio da temporada, né? Então agora no fim de temporada, se a gente for analisar, não saiu tantos jogadores E o grande interesse, o grande trufo do Corinthians aí, que acabou agora sendo o Diego Costa Existe ainda interesse de equipes da Europa nele E ele está tentando analisar o que é melhor Ele está passando férias na Espanha Eu acho que só depois dessas férias que ele vai avaliar a proposta do Corinthians Enquanto isso, tem representantes negociando, obviamente, né? Vamos para o Palmeiras agora, bora? Agora, o Palmeiras que é interessante, né? O Palmeiras que é bem interessante, né? Tem as saídas aqui do Corinthians, né? Que a gente já falou que não vai fazer tanta falta assim Muito jogador aí, que o Corinthians não aproveitou muito também Não teve muita situação O Palmeiras é contratações mais pontuais, né? Tem o Jailson, né? Quem mostra o Jailson? Rafael Navarro, Marcelo Lomba, o Atuesta e o Murilo Hoje uma contratação confirmada aí No final da noite de ontem estava praticamente certo Confirmou aí hoje Um zagueiro que estava jogando na Rússia Eu acho que é mais uma aposta para elenco também Ele joga do lado esquerdo, Mário, mas ele é destro É meio que uma posição que o Abel precisava e ele queria Um jogador que joga do lado esquerdo, mas que joga com a perna direita O Abel estava procurando um zagueiro com esse perfil e encontrou Na minha opinião, o Lomba é porque o Everton vai muito para a seleção esse ano E precisa de um... Tem que ter um substituto, né? Substituto à altura, né? O Jailson saiu, então teve a questão do Cruzeiro Depois saiu do Cruzeiro, a gente não sabe o que vai acontecer muito bem ainda Mas o Lomba eu acho que ele é uma reserva imediata e um bom goleiro Achei uma contratação muito boa A gente ainda continua falando de Palmeiras, né? Porque tem também os interesses, né? Do Palmeiras, né? Essa do Yuri Alberto para mim é nova, viu? É, surgiu na semana passada essa negociação Parece que é bem mais complicada Eu acho até difícil de acontecer Eu acho legal a gente falar do Alário Que é o nome do meio do terceiro nome Com a camisa do Bayer Leverkusen Que é um atacante, Mário, de 29 anos Um cara assim, que para mim Se viesse, seria um dos melhores atacantes do país atuando hoje Um baita de um atacante argentino Fez sucesso no River Plate Aí foi em 2017 para o futebol alemão Para o Bayer Leverkusen Tem contrato ainda até 2024 Mas o Palmeiras tenta negociar essa questão E aí a gente fala dos zagueiros ali, né? Acho que contra a contratação do Murilo hoje Eu não sei se o Palmeiras ainda vai buscar mais um nome Talvez não Mas a gente tem ali o próprio Rorro Que eu acho que seria um nome legal Que joga na lateral esquerda Joga de zagueiro É um nome bem completo ali O de camisa azul do Boca Juniors E também as outras negociações Também com o zagueiro da seleção mexicana E do Tigres Tem alguns nomes na pauta Acho que o Abel Fora os reforços que já chegaram Foram confirmados O Abel quer mais um nome Que aí seria para o ataque É o grande camisa 9 Luiz Adriano não deve ficar Então acho que falta esse camisa 9 aí do Palmeiras E tem quem saiu também no Palmeiras, né? Eu acho que a gente tem aqui quem está de saída, né? Que são esses aí Acho que principalmente o Borja, né? Que voltou lá para o time dele da Colômbia O Bigode que também já saiu encaminhado Para o Fluminense Felipe Mello que também foi para o bonde do Fluminense Exatamente O Vitor Luiz ali no final E o Vitor Luiz que foi para o Ceará, né? Se eu não estou enganado Parece que foi para o Ceará A questão Ele já estava Ele tinha sido emprestado também Já não estava Não tinha muito espaço ali no Palmeiras O Palmeiras meio que está reformulando o elenco Eu acho correto Contratando jogadores mais jovens Se livrando dos jogadores mais caros O próprio Willi Bigode A gente tem bem legal a declaração que ele deu Depois do fim de contrato Que ele falou É o fim do ciclo Eu super entendo Bola para frente A minha passagem no Palmeiras Foi muito vitoriosa Agradeceu a todo mundo Ao contrário do Felipe Mello Que ficou um pouquinho mordido Com o fim do contrato Ele achou que ele teria uma renovação E não conseguiu, né? Mas eu acho natural Acho que tem que ser feito isso mesmo Essa reformulação é necessária Em alguns momentos aí É isso aí Agora vamos para o bonde do São Paulo Que aqui é bonde mesmo Aqui é bonde Chegou um micro-ônibus De reforço aqui E estava precisando, né? É Nicão Patrick Jandrei Aí tem o Alisson Tem o Rafinha Eu acho que o Rafinha É a melhor reposição de lateral direito Dos últimos tempos No São Paulo São Paulo estava com uma dificuldade De lateral direito absurda Muito, muito Principalmente que tinha ali Um dos melhores Que era o Daniel Alves Mas ele não queria jogar De lateral direito E não jogava E aí ficava aquele buraco O Igor Vinicius Não aproveitou a chance que teve Para mim jogador muito médio Nada além disso E precisava Acho que o Rafinha É um acerto do São Paulo Para a temporada É um acerto imediato, né? Não é uma coisa a longo prazo É um jogador mais experiente Mais velho Mas outras contratações Principalmente o Patrick e o Nicão Eu achei duas contratações Bem acertadas do São Paulo O Patrick eu gosto bastante Particularmente Jogador bem físico Tem técnica também Jogador de meio de campo Muito bom Canhoto E o Nicão Para mim Que o jogador mais regular Do Atlético Paranaense Nos últimos três anos Fazendo temporadas Sensacionais com o Atlético Tem a questão Ah, estava jogando bem Num time Vai para um time maior A gente não sabe Se vai render Por exemplo O Pablo Acho que é o grande trauma Do São Paulino Nesse momento Mas assim O Nicão Eu acho que é um perfil diferente Jogador mais experiente Jogador com histórico de conquistas Jogou em outros clubes antes Eu acho que é um reforço interessante Foi confirmado pelo São Paulo ontem De todos aqui O Alisson Que eu ainda Não sei ainda O Jandrei Eu acho bom para comprar Também para compor elenco E uma sombrinha para o Volpe Uma sombrinha para o Volpe O Volpe está precisando também Agora o Alisson Eu não gosto muito Acho um jogador limitado Ele foi bem no Cruzeiro só Depois foi para o Grêmio Não foi bem É um cara que Aqueles jogadores Que correm mais do que pensam O Soteudo ainda é um sonho? Acho que o Soteudo Seria a cereja do bolo Igual a gente falou Cadê os interessados? Em negociação Tem aí Os jogadores do Fortaleza Do Inter Ele tem o Soteudo É Eu acho que o Soteudo É o grande nome Da gente avaliar Tem negociações para compor elenco O Soteudo é o cara Que seria a cereja do bolo mesmo Do próprio São Paulo É o jogador de lado Que o São Paulo precisaria Nicão e Soteudo Um de cada lado Mas com todo respeito Eu não acho que o Soteudo É ator principal para o São Paulo Eu não acho que ele é O cara ali principal do time Tudo bem que ele pode ser Na Venezuela Na seleção dele Sim Mas no São Paulo Eu não acho que ele tem tudo isso Para ser o craque É Craque eu não diria De tanto que eles querem Eu acho que ele ajuda Ajudaria de um lado Que o São Paulo é limitado hoje Que é o lado esquerdo O São Paulo Ele testou várias opções Ali nas pontas Durante a temporada Algumas deram certo Outras não funcionaram tanto E aí O Soteudo Eu acho que encaixaria Para chegar com essa qualidade Que o São Paulo não achou O Soteudo do lado esquerdo O Nicão do lado direito Eu acho que daria bem mais qualidade E o Pablo Pablo é uma incógnita Os empresários do Pablo Tinha andado ok para o Ceará Aí o Pablo falou Porque tem aqui O que ficou para trás Aqui é o Pablo A negociação do Santos A negociação com o Santos Para mim seria muito legal Eu acho que está na hora Do Pablo também Chegar e falar Gente Não deu certo aqui Eu acho que eu preciso Achar um novo Essa gana de querer Tentar dar certo no São Paulo Cada vez piora Eu acho que mais do que isso O movimento do São Paulo Mostra que o São Paulo E a comissão Já não querem contar com ele Por ele estar sendo oferecido Por haver negociações Em andamento Que não estão dando certo Então acho que é importante O jogador entender também Esse momento Entender que talvez Seja hora de respirar Novos ares O São Paulo está se desfazendo Do caminhão de jogadores Que a gente mostrou O próprio Benítez Liziero O Bruno Alves Jogadores que foram Importantes na temporada Do São Paulo Mas que estão de saída Então talvez o Pablo Seja esse cara O problema é que São Paulo Não quer perder tanto O Pablo é muito caro Então o time que for comprar O Pablo teria que investir Um pouco mais de dinheiro E ao mesmo tempo O Pablo não está valorizado Para isso Então é uma novela Não tem jeito Exatamente Vamos para o Santos Antes de a gente começar A mostrar aqui no Santos Pode mudar já para o Santos Pessoal Que está chegando no Santos Eu vi a notícia agora Antes da gente entrar Aqui no estúdio Que o Marinho mudou Os empresários Agora são os filhos Do Zagalo Que cuidam da vida dele Profissional Que é a Zagalo Esportes Pode ter movimento aí Podemos ter um movimento aí Quem chegou aqui É o Bauman Que é o zagueiro E o Ricardo Goulart Que é o grande nome O zagueiro Veio aí que O meio campista Veio mais para cumprir Por elenco O Goulart é a grande Questão do Santos Grande jogador ali Para a posição Não é um cara Para chegar para ser atacante É um cara mais Joga um pouquinho mais atrás A passagem dele no Palmeiras Falam que deu errado Eu não acho que deu errado Pelo amor de Deus Eu acho que ele deu certo No momento que ele jogou A questão da lesão É uma outra questão Mas tecnicamente Dentro do campo O Goulart jogou muito bem No Palmeiras Aí recebeu uma oferta Irrecusável Para voltar para a China De milhões Caminhão de dinheiro Falou Vou pensar um pouco em mim Vou para a China Foi para a China Como ele jogou lá há muito tempo Recebeu muita grana Agora é um novo desafio Mas assim Tecnicamente eu gosto muito Do Goulart Se fisicamente ele estiver bem Ele vai fazer diferença Nesse time do Santos Um ótimo reforço Também Saiu de micro-ônibus Rapaziada Que saiu do Santos Tem os interesses A gente vai mostrar aqui também O Santos está O Santos está interessado Na questão do Pablo Que a gente falou agora há pouco Eu não sei como ele jogaria Nesse time do Santos Porque tem o Léo Batistão Para jogar Não sei se jogaria os dois juntos Talvez possam jogar É uma indefinição ainda E aí de saída muitos jogadores O Moraes e o Danilo Boza Mesmo eram do Mirasol O Santos contratou Para a temporada Parece que não ganharam Tanto espaço E aí tem Pará A Giamota O Santos reformulando Totalmente o elenco Para a próxima temporada Acho que tem que fazer isso mesmo Em alguns momentos Você tem que dar uma mudada de áreas Tem ainda muito molecada Que está no time do Santos Elenco principal Que o Santos precisa aproveitar mais Mas é praticamente Um time que foi embora Praticamente um time Muito jogador Bom, vamos falar agora sobre Aqui na nossa região Como o Novo Horizontino E o Mirasol Estão se preparando também Para essa temporada Confere E o Novo Horizontino Está se reforçando Para a disputa Do Campeonato Paulista E Brasileiro da Série B Chegaram os zagueiros Isaac, de 20 anos E Valber, de 24 anos Chega também O meio atacante Marcinho De 26 anos Lá no Mirasol Vem reformulando o elenco E se movimentou Também bastante no mercado Chegando Camilo Rodrigo Ferreira Negueba Eric Varão Pará Durley Tem ainda Rafael Waller Zeca Talisson Kelvin Claudinho Ryan Ivan Ednei Lucão Esse é o mercado da bola Até o momento Está todo mundo aí Preparado para Esse é o mercado da bola Até o momento É isso aí rapaziada Vocês estão preparados Para a temporada 2022? Está aí rapaziada Temporada Preparada Tem que estar né Ainda mais 12 jogadores Mirasol Mirasol montando um elenco Totalmente novo para a temporada Novo Horizontino fez uma coisa Que é difícil da gente ver no interior Que é manter a base De um time que conquistou Bastante coisa né Mário Então acho que A grande questão do Novo Horizontino É manter a base Conseguiu isso Manteve a zaga Renovou com os dois goleiros Contratou um atacante Para compor elenco Acho que o caminho está certo E no Mirasol Acho que os dois grandes reforços Mais conhecidos pelo menos O Camilo Meio campista aí Botafogo Inter E o Lucão Zagueiro Que era do São Paulo Revelado pela base Do São Paulo Foi contratado Para a temporada O Mirasol Acho que saiu um pouquinho atrás Porque é um elenco Já totalmente reformulado O Novo Horizontino Já é um time Mais formado Mais preparado 7.724 caracteres Foi o que você disse Nesse primeiro bloco Vai tomar uma água Beleza Peter Valeu De volta Vamos ver agora os confrontos Entre os classificados Na Copinha Dá uma olhada aí Como foram os jogos De Palmeiras e São Paulo Bora lá Com muita chuva Em Diadema Palmeiras e Água Santa Ficaram no empate Em cobrança de escanteio O goleiro do Água Santa Tirou a bola Mas Vanderlanca Besseou da entrada da área E a bola desviou No zagueiro E claro Entrou Placar aberto Para o Verdão Aos 36 minutos Do segundo tempo 1 a 0 E no último minuto De jogo Vinícius recebeu Na pequena área E marcou Para empatar o jogo Final Palmeiras 1 Água Santa Também 1 Os dois times Estão classificados Para a próxima fase Da Copinha No outro jogo Da rodada São Paulo e São Caetano Também estão classificados Para a próxima fase O azulão saiu na frente Aos 47 do primeiro tempo O Guilherme Tavares Aproveitou cobrança De falta de Arthur E abriu o placar São Caetano 1 São Paulo 0 A reação do tricolor Começou aos 28 do segundo tempo Caio limpou a marcação E empatou o jogo 1 a 1 Logo na sequência O São Caetano Saiu errado E Caio aproveitou O passe de Thales Wander E anotou mais um Final de jogo São Paulo 2 São Caetano 1 São Paulo bem na fita Bem na fita Um bom time Time treinado pelo Alex Alex que é ídolo Do Palmeiras Do Cruzeiro Passagens por grandes clubes Ídolo na Turquia Também no Federbate O Alex é um trunfo Que a gente pode colocar Como um dos grandes Treinadores Que devem surgir Nos próximos anos Se tudo correr Como imaginado Ele é um cara Muito inteligente Na tática Um cara que entende muito Provavelmente O São Paulo Vai render bons frutos E tem jogadores bons No time da base Também No time da Copinha O próprio Caio Que fez dois gols Joga muito O São Paulo É um time revelador E é um time Que classificou Com certa tranquilidade Mas se a gente avaliar Eu percebi Nessa última rodada Alguns times Meio que cumprindo tabela Porque já estavam classificados E outros fazendo jogos Mais seguros Para não se complicar Questão de saldo de gol E tudo mais Para conseguir a vaga Estudaram bastante O regulamento Chegaram nessa última fase Um pouco mais tranquilos E aí agora A gente tem essa próxima fase Que já está acontecendo Com 32 jogos Tem muita coisa para rolar E muito jogador Para surgir também Bora lá E hoje a gente teve aí O time da nossa região Jogando a vida Na segunda fase da Copinha Que foi o Novo Horizontino Que venceu o Castanhal Por 2x1 E agora Aguarda o resultado Do confronto Entre Grêmio E Santa Cruz Para saber o adversário Da próxima fase Então aí Novo Horizontino No Top 32 A gente mostra os gols De outros jogos Amanhã Aqui no nosso programa No SBT Sport Tá bom E falando nisso Amanhã também rolam Todos os jogos Que faltam aí Para finalizar A segunda fase Da Copinha Bora ver então O Palmeiras Vai enfrentar o Mauá Às 3 horas da tarde O jogo é lá em Diadema O São Paulo Vai enfrentar o São Bernardo Às 9h45 da noite No Anacleto Campanella E lá em São Caetano Que é o estádio Do São Caetano Lembrando que também A partir de agora A Copinha de mata-mata Ganhou, leva Perdeu Pega o lencinho Enxuga o olhinho E vai embora para casa É isso E a galera pensa que não Mas internamente Dentro dos clubes Há uma pressão muito grande Para conseguir resultados Classificação Pelo menos chegar em semifinal Em final Da Copa São Paulo A Copa São Paulo É um título hoje Mário Que para os clubes grandes Para o profissional Ele importa muito Então há uma pressão Há um investimento ali De grandes clubes Por exemplo Palmeiras O São Paulo Do próprio Corinthians Do Santos Que sempre chega muito forte Para que cheguem Quanto mais tarde melhor Para conseguir Quem sabe um título Então assim Há uma pressão Há um bastidor ali Também em cima dos atletas Dos jovens ali Para conseguir esse título Tem time que já ganhou bastante Tem time que ainda precisa vencer Então é uma disputa Bem acirrada E lógico Os treinadores do profissional Ficam sempre de olho Sempre para lapidar A molecada ali Que está surgindo Você pega jogador da Copinha Quando o talento é nato mesmo Que já está sendo visto Por time europeu Acho que o Hendrik do Palmeiras É um caso desse Ontem eu estava lendo Que já tem Olheira do Real Madrid Tentando se aproximar Do staff do Hendrik Da família do Hendrik Para ganhar ali Uma vantagem Numa futura negociação Então assim Os jogadores são muito seduzidos Desde cedo Desde os 15, 16 anos E isso acontece muito no Brasil Que os clubes também Que são donos dos passes deles Tem que ficar de olho Porque é perigoso também Essa questão de O jogador sair mais barato Do que ele pode valer É isso aí senhoras e senhores Muito obrigado pela companhia Amanhã tem mais SBT Esporte Para você O nosso conteúdo Você já sabe Está lá no Tela2.com.br E tem muito mais sobre esporte Sabe onde? No portal SBTinterior.com Acessa lá Saúde e paz interior Valeu Até amanhã Tchau 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 Tchau